Olá, estávamos gravando um vídeo, eu e Fiuk e Gabi Lopes. Então ficamos bêbados, certo? Ficamos bêbados. E aí, na animação, empolgação, coloquei a mão na coxa dele, olhei no olho dele e falei Cara, vamos gravar um vídeo? Aí eu não resisti, eu falei vamos. E agora aqui estamos e começa agora mais um Léo Picom Entrevista com o Fiuk. O Fiuk, talvez você que seja um pouco mais novo e era uma criança em 2009, não sabe o sucesso que esse cara fez. Esse cara fez um sucesso que eu nunca vi pessoalmente alguém fazer tanto sucesso igual ele. Porra, valeu, valeu. Os primeiros festivais que ele fez. Pô, aquele que ele conhece, ele é da época das bandas e tal, né? Que a gente viveu um movimento muito intenso, né? Eu frequentava os festivais como Colírio Capricho. E a gente fazia uma agitação antes dele entrar. Mas a real, a grande verdade é que a meninada gostava de mim. Mas eles estavam cagando, porque elas queriam a entrada do Fiuk. Para. E aí ele entrava, era um sucesso imenso e foi um ano de loucura total. Eu tava na Malhação. Eu tava na Malhação. E com a banda Rory. E conta como é que foi. Foi uma loucura, cara. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. 18 anos? Eu já tinha banda há uns 6, 7 anos. Só que eu não esperava, assim, o sucesso que eu fiz na época, que a banda fez até. Eu achei que ia acontecer, sei lá, quando eu tivesse uns 30 anos, 40 anos. Quer dizer, com 18 anos, você tá aí, achando que arrasou, passou na faculdade. Lucas, passei! Eu passei! Esse cara já tava com 10 milhões na conta. Uma loucura. Um milhão de seguidores no Twitter. Nossa, uma loucura. Que na época era o quê? Não, na época, o bicho, o Twitter era, assim como o Instagram é hoje, né? Eu acho que o Instagram, hoje, acho que é a principal rede social, tá virando Snapchat, né? Mas o Twitter era o, nossa, eu lembro que eu fazia o TweetCam. TweetCam. Ou já fez o TweetCam, né? Ninguém, essas pessoas aí não conhecem, né? Não conhecem, são afegãos médios. E conta como é que foi esse sucesso todo que você fez com 18 anos. Cara, não sei. Como é que bateu pra cabeça isso daí? Foi muito louco, assim, eu acho que qualquer um, né? Passando, ainda mais quando você é novo, é difícil segurar a onda, assim, sozinho. Mas eu lembro que, assim, que eu entrei em Malhação, depois de uns 2, 3 meses, foi o primeiro show que a gente fez. Fez o primeiro show com a banda, depois que eu entrei em Malhação. queria fazer uma coisa. E a gente encontra de vez em quando pra matar a saudade. Matar a saudade. Ah, porra, vários anos de banda. E vocês fazem uma roda, tocam os sucessos. Com certeza, com certeza. A gente tá armando aí de fazer alguns shows. Porque a gente não fez shows de despedida. A gente acabou e nem... Eu acho, eu acho, Dino, eu vou, hein? Eu vou. Ah, que animal. Eu quero comprar o ingresso antes pra não correr o risco de ficar fora. Você é VIP, agora eu vi a IP. Puta falta de sacanagem. Não tenho pulseirinha, sabe? Eu acho uma puta falta de sacanagem. Uma puta falta de sacanagem. Vou xingar no Twitter hoje, muito. Mas, e aí, depois que acabou a Rory, como é que foi? Você aceitou isso numa boa? Ah, eu fiquei muito mal. Fiquei uns dois anos sofrendo bastante, assim. Mas, foi aí que eu vi, que eu nasci a carreira solo, que eu nasci o meu primeiro solo solo. E até hoje, cara. Até hoje no palco, assim, eu sinto falta dos moleques. Eu sinto que o pessoal acompanha, mas eles não pensam muito nos bastidores de, por exemplo, você chegou lá com 18 anos e ninguém chega a saber o que era antes, como era o Fiuk antes. E acham que você já estava acostumado com isso pra você. Não, mas é engraçado. Eu até paro de falar disso, porque é muito fácil. Acho que até eu ia imaginar isso de mim, né? Você fala, ah, o Fiuk é filho de um baita cara legal, famoso pra caramba. Então, você começa a se falar, o Fiuk deve ser o quê? Deve ser um pai que fez. Eu imagino um monte de coisa. Ele já está pré-disposto a viver isso, mas foi tudo novidade pra você. Foi tudo uma loucura, porque meu pai me ensinou o contrário, cara. Meu pai nunca foi presente, meu pai... Nunca foi presente. Quando eu falei pra ele, quando eu tinha uns 12, 13 anos que eu queria cantar, ele falou, tá bom, se vira. Falei, porra, ficou mais dois anos sem se falar. Foi meio, hoje em dia não, a gente tem uma relação muito legal. Mas até a gente conquistar essa relação foi uma... Mas ele acabou me ensinando direito também, né? Ele me ensinou a caminhar sozinho também. Senão, não sei como eu estaria hoje, talvez. E aí, quando acabou a banda, você pensou, vou fazer o quê daqui pra frente? Cara, eu queria muito montar uma outra banda, mas por... E que isso que é foda também, quando você está cercado de um monte de gente, e você é novo, você acaba ouvindo todo mundo, né? Então, Phil, que não, acho que você tem que seguir carreira a sua aula. Phil, que não, acho que você tem que gravar isso. Então, eu por ser muito novo, acabei abrindo mão, sabe? Perdendo um pedaço, sabe? Você perde um pedaço aqui por causa de fulano, perde um pedaço ali por causa do ciclano. E sua ligação com a música hoje? Puta, é enorme. Eu, sem música, eu já tentei ficar sem cantar, eu não consegui. É muito forte, é muito forte. Fiquei, vixi, fiquei praticamente em depressão. Eu também tenho essa ligação com o álcool. Não, mas, pô, a gente pode, a gente poderia, de repente, montar uma dupla, cara. Uma dupla aí, ó. Como é que seria o nome? Pi, 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 Piuk. Esse cara... Léo e Fiuk, não, Fiuk, Fiuk. Fiuk, mano. Não tem sonoridade, tipo, Leandro e Leonardo. Fiukon. Fiukon, Fiukon. O grupo, e aí, o que a gente cantaria nessa carreira? Putz. Porque você sabe. Hoje... Hoje o mercado é... A galera nem conhece, você conhece isso? O quê? O que eu cantei agora? Dig, dig, joy, dig, joy, dig, joy? Não conhece, velho. Você... Você... Isso é Sandy Junior, cara. Isso é Sandy Junior. Antes de mim, que você falou dos novinhos e tal, Sandy Junior, você que está assistindo, você não viu o que foi Sandy Junior. Você não viu, tá? Eu vi, pô. Minhas irmãs, eu tinha que aturar. Eu fui no show do Sandy Junior, cara, eu era fã de Power Rangers na época. Você tem uma ideia de quando eu era criança. Eu fui no show do Sandy Junior. Vestiu de Power Rangers? Não, fui assistir os Power Rangers que entravam no meio do show deles, cara. O universo precisa de ajuda. Chame os Power Rangers, Power Rangers, Power Rangers. Como assim? Entravam os Power Rangers no meio do show deles. Cara, os anos 90 foram muito bons, né? Eles eram foda, eles eram foda, foram muito bons. Eu entrava, como assim, juntavam os maiores ídolos da criançada, Sandy Junior e Power Rangers em uma atração. Não, no meio do show do Sandy Junior, tipo, tinha uma apresentação dos Power Rangers dentro do show deles, tá ligado? Então eu era fanático pro Power Rangers, imagina. E quem abria o show era a Xuxa? Era isso? Não sei, não lembro, não lembro, era muito novinho. Cara... Opa! Meu Deus. Se a gente montasse essa dupla aí, o Fiocon, qual seria o estilo? Porque hoje em dia, o mercado tá diferente, né? O mercado tá diferente. Seria um funk com o sertão funk neve? Gravar um clipe com o Kondzilla, uma parada assim. Várias mulheres, bunda na cara. A ostentação já acabou, Nelson. O que você tá fazendo da vida? Tô preparando um CD novo, fiquei três anos sem cantar. Eu fiquei, tentei parar de cantar também, não consegui. E vou lançar o CD, deve sair, final desse ano, deve sair, que eu vou lançar em três partes o CD, vou lançar, tipo, como se fossem três EPs que se completam. E aí devo lançar a primeira parte, o finalzinho desse ano agora. E aí começo o primeiro semestre do ano que vem, provavelmente. E qual que é a pegada? Eu não sei muito bem me rotular, cara. Eu sempre caminhei dentro do rock, assim, minha influência de banda, no geral, sempre foi de rock. Mas, é, que influências em geral, cara, sei lá, desde The Dose, até, vai, o mais tranquilo, John Mackie, isso, esse DC, que já é nada a ver também. E qual que é a música que você aposta nesse CD? Nesse CD? Olha lá. Olha aqui, ó. Olha. Da hora. Não é aqui, tocar música nova assim não rola. Veste lançado é fazer um... Ó, galera, a música é mais ou menos assim, ó. Meu primeiro, meu primeiro fiasco aqui, como apresentador. Bola, 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 força. A gente, a gente dá umas bolas fortes. E aí quando lança? Cara, vai lançar ano que vem, isso aí. Meio do ano que vem, com certeza. 2017. Puta merda, 2017. Já tá pronto? Vê se eu tô com o cabelo branco. 2017. Já tá pronto? Eu olhei. Mas, e 2017, mas tá longe. Tá longe, tá longe de nada, cara. Pô, eu achei que eu ia conseguir. Tempo voa, né? Parece que foi ontem que eu tava lá. Vocês novinhos, meninos. Parece que foi ontem que você tava numa tweet cam. Parece que foi ontem que você tava fazendo uma tweet cam. Então, você vai lançar disco novo. Vou lançar disco novo. Vai sair filme novo também. Atuar. Canal no YouTube. Canal no YouTube. Empresário também. Empresário também, porque eu vou abrir meu escritório agora. O que mais? Piloto de drift. Piloto de drift. Também tem campeonato de drift aí, galera. Modelo. Modelo, manequim. Taurino. Taurino. 25 anos. 25 anos, perfeito estado. Contato para parceria. Contato para parcerias, interesse. É, a bio do Instagram de algumas pessoas, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa, chame. Chama ele. E, bom, a gente vai esperar. Pô, foi muito Maria Gabriela. Ele não é assim. Ele tava até agora, mano. Ele começou aqui. Vamos começar. Toca um violão. Vamos ver. Versão exclusiva. Fiuk. Fiuk e Josh Benjot. Vai lá. DJ, 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 DJ. Fru. Oh, San Junior, desculpa. Estamos só... Não, a bebida já deu uma passadinha. A bebida já passou. Já podemos pegar nossos carros. Podemos, podemos. Falando em carro... Não, brincadeira. Não, mas deixa eu dizer. Ele tem uma história que tá no vídeo da Gabi, que ele pediu pra eu não falar respeito. Tá no vídeo da Gabi, é a Gabi, porra, Gabi. Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal, no canal do Fiuk também. Aí, pô, é. Tá aqui, acho que deve tá aqui, tá no meu rosto? Deve estar no meu rosto. Tá no rosto dele o canal. Muito obrigado, um grande abraço. Aí, pô. Tchau. Então, a ideia é a seguinte, você senta na bike e eu na moto, a gente faz a entrevista assim, chama de rolê com o Léo Picou. De rolê com o Léo Picou. E aí, galera. Vamos aí. Não, brincadeira, a gente é um bom sofá.